A esquerda não atraiçoou sempre as mulheres? A esquerda tem tendência para... Estou a pensar, na Revolução Francesa, estou a pensar... Quer dizer, foram as primeiras a sair para a rua, foram as primeiras a ser guilhotinadas, aliás, é uma... A Revolução Soviética... A esquerda tem tendência para atrair sempre as minorias... Para trair? Para atrair e, sobretudo, atrair e usá-las enquanto causas fraturantes durante uns tempos e depois deixá-las cair. Para até haver um domínio dos chefes. Isto é visível... Era visível há 200 anos, é visível hoje. Aliás, é muito curioso que a segunda vaga do... Chamada a segunda vaga do feminismo, depois destas sufragistas que falamos há pouco, que é nos anos 60, 70, tem muito a ver com... Eu estava em Paris nessa altura, no pós-maio de 68, e tem muito a ver com mulheres que estavam nas organizações comunistas, marxistas-leninistas, e que eram tratadas em casa exatamente como as mulheres burguesas, se calhar pior até do que as mulheres burguesas. Ou as pequenoburguesas. Pequenoburguesas. E foram elas que resolveram então fazer o chamado MLF em França, o Movimento de Libertação de Fame das Mulheres, e, portanto, a segunda vaga do feminismo tem muito a ver justamente com o ir contra os homens de esquerda. Com a experiência dos ismos que os excluiu. E, portanto, a segunda vaga do feminismo tem muito a ver com os homens de esquerda. E, portanto, a segunda vaga do feminismo tem muito a ver com os homens de esquerda. E, portanto, a segunda vaga do feminismo tem muito a ver com os homens de esquerda. E, portanto, a segunda vaga do feminismo tem muito a ver com os homens de esquerda.